E aí, turma? A noite tá só começando. Ué, cadê o Neto? Ah, ele tá ali. Xiii, não parece nada a ver. E aí, Neto? O que tá pegando? Ô, rolo, tô bebendo pra tomar coragem. Ai, desde quando você precisa disso? Eu sou tímido, tô afim de chegar numa pessoa que tá aqui. O Neto é um gatinho. O álcool é uma droga, cara. Só que é uma droga legalizada. Quando a galera bebe muito, começa a ficar dependente do álcool, sacou? Aí, dorme demais. Vacila com o horário do trabalho e começam a pintar vários problemas de saúde, cara. Ei, peraí, Neto. Onde você vai? Falar com ela. Oi, gracinha. Tá vim sair comigo? Vim quando desse jeito nem pensar. Vambora que você tá dando fechame, cara. E nem pense em dirigir desse jeito. Foi mal ontem. Eu bebi demais. Me dá mais uma chance. Tá, mas só saio com você se me prometer nunca mais encher a cara. Eu prometo. Tchau.